Vamos cair na balada Tem um jet, tem canoa, pra quem quiser pescar A minhoca tá no jeito, a tequila faz efeito Hoje o bicho vai pegar Vem, vem, vem Que eu tô te esperando, rasga que eu vou costurando Tá parecendo um harem, hoje não tem pra ninguém Vem, vem, vem Vem, que a festa é boa Só não traz sua patroa E aqui mulher nós tem Vamos cair na balada, convitei a mulherada Tô no rancho esperando Já tá tudo arrumado, tira gosto preparado A cerveja tá brincando Tem piscina, tem lagoa, tem um jet, tem canoa Pra quem quiser pescar A minhoca tá no jeito, a tequila faz efeito Hoje o bicho vai pegar Vem, vem, vem Que eu tô te esperando, rasga que eu vou costurando Tá parecendo um harem, hoje não tem pra ninguém Vem, vem, vem Vem, que a festa é boa Só não traz sua patroa E aqui mulher nós tem É aqui que o bicho pega, meus amores